E aí família, tudo verde? Hoje é domingo, um bom domingo pra vocês aí, mas hoje também tem informação do Palmeiras, inclusive hoje também tem jogo, né? Acabou o jogo do Palmeiras, corra aqui pro canal que tem o pós-jogo aqui da Uma Palestrina. A gente vai falar sobre o jogador aí que o Abel elogiou, tem também o BKSS, né, que é o técnico do Defensa e Justiça Desesperado, eu vou explicar pra vocês porquê. A gente vai falar também um pouquinho, será que o Paulistão ainda dá, também tem sobre o Marinho, então não corra do vídeo, fica até o final. Deixa o like, gente, por favor, é muito importante, não vai cair seu dedo, né? Ajuda o canal aqui que o vídeo acaba sendo recomendado para outros palmeirenses. Se inscreva aqui também, né? É gratuito, você não paga nada, ativa o sino de notificação também, como eu falei, assim você não perde absolutamente nada do que eu postar. Eu vou começar falando sobre o Paulistão, porque hoje tem jogo aí às 8 horas da noite contra o Santo André e pro Palmeiras só interessa a vitória, né? Se eu não me engano, se o Palmeiras perder hoje, qualquer empate do Novo Horizontino, que joga no mesmo horário do Palmeiras hoje às 8 horas, qualquer empate eles já se classificam e acaba aí o Palmeiras de sonhar com a classificação, que eu acredito que o Palmeiras não tá ligando muito. Eu falei pra vocês, a minha opinião, eu continuo torcendo para o Palmeiras ganhar, sempre vou ficar chateada se perder. Se caso nós formos eliminados hoje, que eu falei pra vocês que pra mim só um milagre, né? O Palmeiras se classificaria, vou tentar tirar algo bom disso, que seria o descanso. Mas continuo reforçando que esse time B ou C teria condições hoje, inclusive, de ganhar do Santo André e ainda sonhar, por que não, com a classificação. Imagina que lindo, a gente ganhando um Paulista com o time B e o C, seria show de bola, seria um tapa na cara da federação. Pra mim a melhor maneira do Palmeiras mostrar e protestar contra a federação seria ganhando com o time reserva, enfim, chegando mais longe que der, eu acho que é isso. Mas eu quero saber sua opinião sincera, vai torcer pro Palmeiras perder para se livrar do Paulista ou não? Vai torcer pro Palmeiras ganhar pra gente conseguir essa classificação, apesar de que a gente não depende só da gente, né? Tem que torcer lá pro Novo Horizonte empatar, perder, enfim, dê sua opinião sincera que eu quero muito saber. Vamos falar aqui sobre o BKSS. Por que que o BKSS está desesperado, gente? O BKSS é o treinador do Defende Justiça, como eu falei. Na sexta-feira eu fiz um vídeo dizendo que eles tinham mais de 10 jogadores infectados. E agora somam mais dois, então são 12 jogadores infectados, mais 4 pessoas ali da comissão técnica. Então somando dariam 16, né? São 16 pessoas lá entre jogadores e comissão técnica infectados. E o BKSS deu uma entrevista dizendo que ele se preocupa, pedindo pelo amor de Deus, né? Pra todo mundo ter compaixão desse momento. Portanto, infelizmente o jogo não será cancelado, porque assim como está acontecendo com eles nesse momento, já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com vários clubes. O Palmeiras teve que se virar e colocar o time que tinha pra jogar, né? Infelizmente, infelizmente, porque eu acho infelizmente mesmo. Eu queria que o Palmeiras vencesse eles com o time completo. Eu queria que eles não tivessem sido infectados, que estivesse tudo bem. Mas infelizmente eles estão e o Palmeiras vai se aproveitar disso pra tentar vencer. Apesar de que eu tenho um monte de medo das parmeradas, né? Gente, confesso pra vocês que eu tenho um pezinho atrás aqui. Mas o Palmeiras tem condições muito mais ainda de ganhar agora, né? Infelizmente, dessa forma, como eu falei, reforço, não queria que fosse assim. Mas por todo o protocolo que eles assinaram, enfim, o calendário apertado, esse jogo não tem nenhuma chance de ser adiado, então anulado, enfim. Vai acontecer a partida até o momento que eu sei. Espero que eles façam o teste, né? Ali uns momentos, não sei quanto tempo demora pra sair o teste, mas, sei lá, no mesmo dia do jogo, um pouco mais cedo, porque nós precisamos ter absolutamente certeza de que ninguém deles, dos que estão, dos que estarão lá, estejam infectados pra não trazer pros jogadores do Palmeiras, pra não prejudicar os jogadores do Palmeiras também. Então, vamos ver o que vai acontecer aí até terça-feira. Mas, até então, esse jogo vai acontecer. E eu até entendo o desespero do BKC, né? Realmente não é um momento fácil e não tem muito o que fazer, já que eles não dão a liberdade e não pode, na verdade, cancelar. Enquanto tiver jogadores, pra jogar eles têm que colocar aí sub-20, enfim, o que eles tiverem, eles têm que pôr. Infelizmente, não pode cancelar esse jogo por conta do protocolo que eles assinaram. Mas é uma pena, infelizmente. É sobre o jogador que o Abel elogiou e o Marinho também. Gente, rapidinho sobre o Marinho. Vocês me perguntaram bastante sobre o Marinho. Caça, você aceitaria o Marinho no Palmeiras? Como tá a situação dele? Vocês sabem que o Santos vendeu o Soteudo. O Santos não vive um bom momento, né? Eu tava olhando o Marinho, inclusive no Transfers, né? Onde você vê mais ou menos quanto o jogador tá avaliado no mercado. E até então, parece que ele tá avaliado ali em 3 milhões de euros. Daria uns 19, 20 milhões de reais. É um dinheiro... A qualidade do Marinho, eu acho que é um dinheiro que é bom, que seria ótimo pro Palmeiras investir. Apesar de que conversando ali, né? Daria pro Palmeiras mandar um Lucasinho. Ô Lucasinho, ô Santos, você não quer o Lucas Lima de volta, não? Se bobear, a gente manda até o Zé Rafael de brinde. E trazer o Marinho ainda por um preço muito mais abaixo. Eu acho o Marinho um jogador excelente, excelente mesmo. Talvez, aqui no Brasil, é um jogador no mercado que me interessaria se eu fizesse as contratações do Palmeiras, né? Então, vocês perguntaram pra mim se eu aceitaria o Marinho no Palmeiras. Eu acho que seria uma boa, já que o Santos precisa de dinheiro. Se você for colocar na ponta do lápis, hoje o Marinho tá saindo mais barato ainda do que o Tati vai sair com o Palmeiras. O Tati vai sair mais de 22 milhões de reais. Então, o Marinho ainda seria mais barato e parece que o Tati... Gente, já voltaram a dizer que o Tati tá perto de acertar o João Palmeiras. Confesso pra vocês que eu não sei mais em quem acreditar. Eu só estou esperando os dias passarem pra ver aqui o que vai se concretizar, né? Porque o torcedor também não merece ser enganado. Então, enfim, eu sei o mesmo que vocês. Então, voltando no Marinho, eu acho que seria uma boa. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Palmeiras poderia buscar esse jogador? Já que é um jogador que está aqui no Brasil, né? Facinho. Pegou um ônibus... Já que é ali em Santos, pegou um ônibus, tá aqui em São Paulo. Pegou um Uber, tá aqui em São Paulo, né? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Se você contrataria Marinho. Também ontem falaram de Guerreiro, porque o Guerreiro... Guerreiro. Porque o Guerreiro reincindiu o contrato com o Inter. Mas o Guerreiro, eu não sei se eu aceitaria no Palmeiras. Porque ele já é um jogador velho. Ele chegaria aqui, com certeza, pra ganhar uma grana muito boa. A não ser que ele chegasse aqui pra ganhar muito pouco. E o Palmeiras não precisasse desembolsar grana. Talvez, sei lá, né? Aí daria pra pensar. Mas eu acho um jogador muito velho. Eu não sei se eu traria ele, não. Quero saber a sua opinião também. Mas, mais sua opinião ainda se você acha que o Marinho seria uma boa pra vestir a camisa do Verdão. E o jogador que o Abel elogiou bastante é o Giovanni, gente. O garoto de 17 anos, atacante do Palmeiras aí. Que se deu muito bem, né? E pra mim tá sendo o destaque do Palmeiras nesse Paulista. Assim como o ano passado nós tivemos os destaques dos... Nós tivemos os destaques, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula. Eu acho que esse ano o jogador que tá se destacando bastante é o Giovanni. O Giovanni, ele tem mais de 100 gols já pelo Palmeiras. Com a camisa do Verdão. Ele foi artilheiro em todas as categorias de base. E eu acho que é um jogador ainda que vai evoluir ainda mais. E o Abel não hesita de elogiar esse jogador. Que é um jogador que agrada muito ele. É um jogador canhoto. E eu tenho certeza que pode até mesmo ser titular no jogo de hoje. Eu quero saber o que você achou do Giovanni. Vocês acham que é a revelação do Paulistão aí no Palmeiras? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no pós-jogo. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais, família. Um beijo no coração de vocês. Avante, palestra.